Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Ai, cheio do céu, eu tô bom, não é? Como que eu não tô bom, né? Vim aqui pra abrir o Skiderovo, fubá do céu, que vocês mandaram pra mim no vídeo de abrir nas coisas. Se você não viu o vídeo, tem uma olhada aqui que veio um monte de as coisas gostosas, veio as coisas bonitas e as coisas gostosas. Eu ainda vou fazer o vídeo de experimentando as coisas, fubá. Mas quando veio muita mensagem pedindo pra mim, abre o Skiderovo, experimenta o Skiderovo, o que que veio no Skiderovo? Eu trouxe o Skiderovo hoje aqui então, fubá. Olha só que situação, cheio do céu, eu sou daquelas crianças que clocionava Skiderovo assim, vendo Skiderovo dos outros. Eu tinha um amigo rico que ele comprava tudo quanto é Skiderovo, e eu ficava olhando ali, porque eu não tinha dinheiro pra comprar, né? E eu ficava olhando, torcendo pra ele dar um pedaço de Skiderovo pra mim, torcendo pra ver o bichinho repetido, e ele me desse hoje aqui o meu serviço, experimentar Skiderovo na internet. Ai, cheio do céu, eu fico até emocionado. Obrigado de vocês proporcionarem esse tipo de coisa na minha vida. Eu tava pensando nisso hoje, eu não tava nem acreditando. Vamos que a vida da gente muda, né? Graças a Deus e graças a vocês que tão aqui no canal, que tão inscritos. Até esses clandestinos jaguarada que tá aqui, né? Tá assistindo, planejando de alguma coisa. Mas se inscrevam, não custa. Eu fico muito feliz, muito, muito obrigado mesmo pela oportunidade que vocês dão pra mim, gente do céu. Mas então vamos abrir esse Skiderovo aqui. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Aperta o sininho também, fubá. Porque daí o YouTube, olha que coceiro do nariz, tá falando, tá arrancando tatu. Eu penso que a mãe tinha um vizinho que era desse jeito. E ela falava e enfiava o dedo inteiro, assim, ó. Faltava puxar a bola do zói pra trás. É, o que que eu tava falando? Aperta o sininho também pro YouTube, tá avisando vocês que tem vídeo novo aqui, fubá do céu. E vamos abrir esse Skiderovo agora. Ó, tem um azul e dois cor de rosa. Eu não sou a favor dos Skiderovo ter essas cores. Eu acho que devia ser tudo numa cor só. Porque eu lembro que quando eu ia no mercado, eu olhava pro Skiderovo, eu não olhava pro azul, não. Eu olhava pro rosa. Daí a mulher do balcão já olhava diferente pra mãe, a mãe já olhava feio pra mim. Daí era cada um olhando pro seu, né? Mas, ai, fubá do céu, não é justo. As crianças não têm culpa. Eu queria o rosa, ia fazer o quê? Então, primeiro de tudo, já pra tirar o trauma daquela criança que olhava o Skiderovo rosa, eu vou abrir o rosa. E se você for criança, você abre o Skiderovo da cor que você gostar. Não existe cor de ninguém. Deus deu arco-íris pra todo mundo. E a cor é pra todo mundo, seja qual for. Aqui, fubá, diz que tem mais de 40 animais surpresa. Praticamente um zoológico, né? Aqui tá escrito que pode vir ou robôzinho, ou anelzinho, ou esses bichinhos de baixo. O que que são? Animais fofos são escritos aqui. Se a gente pega pensando que é fofo, vai morder, cai um pedaço do dente, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que que vai vir, né? Porque essa falação não vem. Ai! Peraí. Ai, fubá, tá tudo bagaçado. Vai ver o diferente de quando eu era criança? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, gente, antigamente parece que era diferente, não era? O chocolate tá bagaçado porque acho que pra cada viagem, né? Que moeu tudo. Praticamente um pote de toddy. Mas não era assim que vinha. Parece que vinha o ovinho e vinha isso aqui pra nós arrancar. Gente, eu sou da época que o Kinder Ovo era diferente. Mas vamos experimentar um pedacinho aqui? Que o sabor há de ser o mesmo, né? Hum... Que chocolate maravilhoso! Até cuspir. Ai, que delícia, fubá do céu. Colocando o potinho aqui. Antigamente a gente pegava o ovo e ia abrindo, né? Ia rasgando a coisinha. Agora a coisinha já vem rasgada. Mas vamos pro brinquedo. Vou abrir aqui. O que será que vai vir, meu Deus do céu? Abri junto com cês aqui, ó. Aí, também mudou. Antigamente você apertava no meio e fazia pop e saía. Agora não é assim. Pergunta se eu sei como que abre hoje em dia. Ah, não. Ele faz pop. Só que ele não separa os dois. Gente, como nós somos antigos, cês também. Eu sou da época que vinha aqueles animalzinhos com a bolinha assim no meio pra gente poder juntar as partes do corpo e virar animalzinho. Cê lembra daquele? Tem uma bonequinha já com a perna pra cima aqui, cês tão vendo? Ó lá, ó. Ó, tirei primeiro a perninha. Tirei o corpinho. Já vamos ver mais o que que tem. Ai, tem um... O que que é isso? Ah, é uma bolsinha. Espera que ela já monta já. Vamos ver a foto dela aqui. Ah, é uma coleção de bonequinha. A fubá que veio pra mim é essa daqui, ó. Vamos ver se daí monta, ver como que é. Ó, veio primeiro ela, bem cabeluda. Ó, é linda loira japonesa, gente do céu. Então eu vou colocar a perninha dela aqui. Daí põe a bolsinha, né? Pro ladrão poder roubar. Ué, mas a bolsa dela tá oca? Olha lá, ó. Aí, gente. Tá a bonequinha aqui, ó. Cês tão vendo? É, é uma bonequinha cabeluda. Mas é praticamente uma rapunzel, ó. Cabelo vai no chão. Tanto faz pra fazer rapo ou pra fazer vassoura pra requintar. Vamos pro outro aqui. Vamos pegar o outro que derrubo. Do azul tá escrito que pode vir ou animais surpresa, ou brinquedo divertido ou motos e carros. Bom, tá escrito brinquedo divertido. Se você quer pai, comprou um desse, deu pra criança, se a criança não divertiu, você vai lá e devolve. Fala, minha criança não divertiu. Nossa, esse veio moído também. Mas deixa eu tentar tirar inteiro aqui. Fala, aí tem uma magia, pelo menos, né? O gostoso Kinder Ovo é abrir. Ó, veio assim, ó. Antigamente, a gente tinha que ir rasgando o papelzinho. Tudo modernizou hoje em dia, né? Até o Kinder Ovo. E nós aqui na mesma. Falando de as coisas antigas. Falando, cês tão tudo no grupo de risco. Cês, eu, tá? Ai, tá tudo arrevirado, grupo de risco. Nem o pacotinho rasgo hoje em dia mais. Se bem que é bom a gente rasgar antes de jogar no lixo. Porque quem me garante que a dona Kinder Ovo não vem fuçar o lixo pra pegar e aproveitar, né? Ela vê dois disso aqui, ela já pega e já faz outro. Essa turma é capaz. Comer um pedaço de chocolate aqui, que também sofre de Deus. Delícia! A cara do dente chega a mandar beijo, né? Ai, qualquer coisa vai lá no dentista de novo. Vamos abrir isso aqui, então. Hoje é mais prático, né? Daqui a um tempo, a criança vai abrir esse negócio aqui com o celular. Vai apertar, vai pop sozinho. Olha lá. Ai, isso aqui parece que é um negócio de montar melhor, ó. Vem um monte de peça. Gosta assim. Vamos ver o que que é. Vamos tirar o papelzinho aqui, né? Isso aqui é que nem um catálogo da Avon. Isso aqui é pra criança. Isso aqui é pra mostrar que tem vários brinquedos, não é só aquele. Daí a criança fica com vontade de comprar mais. Bom, primeiro de tudo, gente, é um sinal. Olha isso daqui. Um monte de gafanhoto. Já não basta aquela nuvem de gafanhoto que tá dando no mundo aí. Acho que tá na fronteira do Brasil. Olha que eles passaram a fronteira, eles vêm. Ai, gente. Bom, vamos montar o brinquedo agora. Meu Deus, eu não sei montar. É um monte de peça. Tem que colar o adesivo aqui. Primeiro arranca o primeiro gafanhotinho. Daí a criança chamava o gafanhoto de cavalinho de Deus. Você chamava também? Tô colocando adesivo aqui, ó. Daí a gente colocava a mão do bichinho, no gafanhoto, ele dava benção. Até o dia que ele mordeu a minha mão. Vai ter uma beliscada na minha mão, fubata do céu. Foi de pular pra cima, foi só choro e arranjar de dentro. Nunca mais tem benção pro bicho. Vou tirar o outro adesivo. Agora é dois gafanhotinhos. Aí, tá grudado. Agora vamos grudar um de três gafanhotinhos, que até agora eu não sei pra que serve. Eu tô brincando aqui, contando com vocês a história. A mãe tava falando que tava com medo da nuvem de gafanhoto vir e acabar com a horta dela. Eu falei, se os gafanhotos virem, vai ter que brigar com a nuvem de lesma que tem na horta da senhora, né? Que é o lugar pra ter lesma. Ó, três gafanhotinhos. E agora o quarto aqui. Quatro gafanhotinhos. Ai, esse colé errado, meu Deus. Colé errado não, coléitor. Pior que tem um grude que nunca mais sai, né? Nem com galo cante. E agora vai grudando aqui, eu acho. Pé até errado. Eu era da turma das crianças, assim, menos inteligente. Eu não entendi o que é esse brinquedo aqui. Eu tô grudando, fubá, ó. Grudar o outro. Meu Deus, não gruda. Ah, não, gruda assim. E agora gruda aqui. Eu não sei como que brinca. Eu não sei essa peça, que lugar que vai. Eu tô olhando o negócio aqui, fubá do céu. Mas não explica direito. Ah, não. Não é de grudar assim. É de deixar assim, em cima da mesa. Daí você pega esse daqui, põe na frente da mesa e vai assim, ó. Pra ver quem acerta. Um, dois ou três, quatro gafanhotos. Logo de divertido, né? E do jeito que vai quase morrer de diversão. Ai, meu Deus. Vamos pegar o outro aqui, fubá? Esse aqui é o de cor de rosa. Ai, tomara que não vem outra boneca. Deus doido. Esse aqui, eu não sabia brincar, mas pelo menos, né? Já me entreteu um tempo. Agora a boneca, só tuc-tuc já tá montada. Não tem o que fazer com boneca. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ó. Esse vem inteirinho. Não vem desmanzelado. Ai, esse dá pra abrir igual antigamente, ó. Rasgar. Assim, né? Rasga primeiro. Tira do outro lado. Ai, fubá, esse deu certo. Agora já tem que abrir aqui, ó. Com medo de partir o ovo. Tem todo um mesancênio, na verdade. Tira o negocinho, que não sei o que quer, e come um pedaço. Ai. Hum. Eu vou me abrir aqui de novo. Tô destreinado no Kinder Ovo. O mais perto que eu cheguei da minha vida fazer isso é abrir geladeira. Ah, não. Olha, esse tem um monte de peças. Carregou as peças aí, fubá do céu. Hum, eu acho que isso aqui é mais bonitinho. O que é isso aqui, será? Parece que é um anel. Ai, não. É um anel de fadinha. Vou tentar montar aqui pra vocês verem. Ó, vem um monte de pedacinho das coisas. Daí tá falando que é pra furar aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu não entendi direito ali como faz. Será que é assim? Ai, ficou feio. Tentando de novo aqui. Tô seguindo o manual aqui do Kinder Ovo. Ai, meu Deus. Grudou. Ah, pergunte se eu sei fazer. Acho que é assim, ó, que faz. Tá vendo? Daí põe o outro aqui. Pega o rabinho do bicho cutuca. O outro tem que virar. Tá escrito ali, ó. Daí tira. Daí ficou assim. Agora tem outro aqui. Eu acho que é o tipo de uma asinha. Espera aí, já mostro. Espera aí que tá terminando. Meu Deus. Esse é difícil. Ai, difícil também. Agora tem que encaixar no bonequinho aqui. Daí encaixa esse também, ó. O que é isso? Uma borboletinha, será? Parece uma borboletinha, né? Daí pega essa outra parte. Encaixa aqui por debaixo. Ai, caiu o asinha. Pôr asinha de novo aqui. Ai, caiu outro pedaço. Nossa, isso é um desastre. É isso que eu não ganhava Kinder Ovo. Não sabia montar. Acho que a mãe falava pra moça. Ai, meu filho não sabe montar Kinder Ovo. Não adianta. Não adianta dar que ele só vai estragar. Agora tem que encaixar aqui o devacinho azul. Caiu de novo o tazinho. Ah, vai assim mesmo. Sem asinho. Ah. Agora a criança tem que pôr no dedo. Uma criança que cabe no dedo, né? Porque a mãe não cabe. Ela vai caber assim. Olha lá, ó. Daí a criança sai assim, ó. Na frente da casa. Se sentindo a fia da Isadora Regina. Com o bichinho no dedo. Os gafanho. Que é uma louca de diversão. E a bonequinha da bolsa oca. É isso, fubá. Esse é o vídeo de hoje. Abrindo Kinder Ovo. Ai, que ponto que ele te chega. Ai, chegou a grudar no dedo agora. Hum. Olha, ficou em carne viva. Cuidado. Se você tiver uma criança do dedo grosso. Não desce aqui pra ela. Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Ter matado sua curiosidade. Saber o que tinha dentro do Kinder Ovo. Espero que você tenha se divertido de alguma forma. Tem playlist. Tá lotado o vídeo de vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Por todo o carinho que vocês têm por mim. Pela oportunidade, fubá do céu. Olha, de tá fazendo um vídeo. Abrindo Kinder Ovo. E tá ganhando pra isso. Ai. Vocês são o amor de vida da minha vida. Vocês são a realização pra mim. Muito, muito obrigado mesmo. Quem puder, traga mais gente pro canal. Pra ajudar mais gente a realizar também. Não custa nada. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria bastantão, fubá. Sorria sempre. Lembra que eu era um menino que ficava olhando o Kinder Ovo dos outros. E hoje eu tô aqui abrindo. Então sonha que um dia pode acontecer com vocês também. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.